Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Pichuelo da Silveira, este é o Falando de Processo 365, um projeto da Associação Brasileira de Direito Processual, da qual faço parte, coordenado pelo meu querido amigo Antônio Carvalho. Hoje eu vou comentar com vocês um interessante julgado do STJ, que nos remete a uma discussão às vezes esquecida na doutrina, porque parece que é uma situação que nunca vai acontecer, mas acontece. Prova disso é que o assunto chegou ao STJ e não foi só uma vez. O que acontece no eventual conflito de coisas julgadas? Qual deve prevalecer? A primeira ou a segunda? E se a primeira ou a segunda, por quê? Qual o motivo para se defender que seja a primeira ou a segunda? O STJ, na decisão mais recente, que é de 24 de fevereiro de 2015, decidiu na terceira turma, no Recurso Especial 1354-225 do Rio Grande do Sul, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que deveria prevalecer a primeira coisa julgada, porque a segunda sentença seria, na dicção da terceira turma, inexistente. Em nossa avaliação, e com todo respeito à terceira turma do STJ, essa tese não parece ser a melhor, não numa visão analítica. Eu já comentei num vídeo anterior, quando eu diferenciei sentença nula de sentença rescindível, os planos de existência, validade e eficácia da sentença. Dizer que a segunda sentença nunca existiu me parece um equívoco do ponto de vista analítico. Na verdade, a segunda sentença sempre existiu, e a segunda coisa julgada também existiu. Foi proferida uma sentença. O plano de existência está preenchido. Um dia, essa segunda sentença pode ter sido, sim, nula ou anulável, e acabou transitando em julgado. E um dia, essa segunda sentença foi rescindível, por pelo menos dois anos. Não, sem razão, uma das hipóteses de possibilidade de manejo de ação rescisória, que consta lá no artigo 966 do Código de Processo Civil, uma das possibilidades é justamente quando a segunda coisa julgada ofender a coisa julgada. Então, e a ação rescisória se presta justamente a atacar o plano de existência da coisa julgada. Então, não dá pra falar que essa segunda sentença nunca existiu. Em nossa avaliação, e com todo respeito à terceira turma do STJ, essa não parece a tese mais correta. Um bom compêndio, um bom resumo das construções doutrinárias que já surgiram sobre o assunto é divulgado num belíssimo estudo do nosso amigo Beclaute Oliveira Silva, um processualista muito importante, que é, aliás, membro da Associação Brasileira de Direito Processual. Ele fez uma vasta pesquisa bibliográfica e, na literatura processual, ele encontrou cinco correntes. Eu, aqui e ali, mexi um pouco nesse sumário, mas o que eu vou falar daqui em diante é baseado principalmente nesse estudo do nosso amigo Beclaute, certo? A primeira corrente foi defendida um dia por José Miguel Garcia Medina, não sei se ele manteve a posição depois do novo Código de Processo Civil, e é defendida também pela professora Tereza Rudalvin Vambier. É justamente essa tese a que foi acolhida pelo STJ. Eles dizem, esses processualistas, ou pelo menos disseram um dia, que a segunda sentença não existe. Dessa visão discordamos, até porque, na nossa avaliação, o segundo processo, a segunda sentença, sempre existiu. Outra discussão está no seu plano de validade ou no seu plano de eficácia, mas o plano de existência está absolutamente preenchido. É analiticamente complicado defender que a segunda sentença nunca existiu, como acabou decidindo o STJ na terceira turma. A segunda solução é encampada pela professora Tereza Alvim, lá de São Paulo. Ela diz que a segunda sentença é nula, e aí o interessado poderia manejar uma ação com pretensão declaratória, sem se preocupar com prazo decadencial recisório. Então, a segunda sentença, a segunda coisa julgada, poderia ser impugnada por mera ação declaratória, e não necessariamente por ação recisória, e não haveria prazo para tanto. Dessa visão também discordamos, porque a opção legislativa expressa do artigo 966 é a de atacar a segunda coisa julgada com ação recisória, e, para isso, há prazo decadencial de dois anos. Não fosse assim, não faria sentido prever, no artigo 966, a possibilidade de mover a ação recisória para atacar a segunda coisa julgada, que afronta uma primeira coisa julgada. A terceira posição é defendida pelo professor Sérgio Rize, que, antes de 1988, dizia que a segunda coisa julgada seria inconstitucional, de maneira que deveria prevalecer, assim, a primeira coisa julgada. Mas, veja, ele não olha, ele não vislumbra aqui a suposta existência ou inexistência da coisa julgada. Ele simplesmente diz, a segunda coisa julgada é inconstitucional, vamos fazer prevalecer a primeira, porque isso seria mais coerente. Essa é a posição do professor Sérgio Rize. A quarta posição é defendida por processualistas do calibre de Fred Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. Não só eles, também defendem essa quarta corrente Eduardo Talamini e também os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. O Didier e o Carneiro da Cunha, eles trazem até uma posição bem interessante. Eles equiparam essa situação a uma sucessão de leis. Se a segunda lei é incompatível com a primeira, e aí eles buscam isso lá na língua, aquela coisa toda, a primeira lei é tacitamente revogada. Eles fazem esse raciocínio similar com as coisas julgadas. E aí eles dizem que a segunda coisa julgada deveria prevalecer, porque afronta a primeira e numa sucessão de leis é o que acontece. Como eu falei, também defendem essa tese Talamini, Marinoni, Arenhart e Mitidiero. E esses últimos três processualistas que eu falei, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, eles escrevem um argumento que me parece muito interessante. É o caso, sim, de prevalecer a segunda coisa julgada, caso, depois dela, seja superado aquele lapso temporal do prazo decadencial de dois anos para se mover a ação rescisora. Por exemplo, a segunda coisa julgada, transito julgado, desculpa, ficou redundante, mas é isso mesmo, né? A segunda coisa julgada, obteve trânsito julgado, a segunda sentença obteve trânsito julgado, digamos, em março de 2014, certo? A partir de março de 2016, não há mais discussão. Tem que prevalecer a segunda coisa julgada. Se não for assim, não faria sentido prever, lá no artigo 966, a possibilidade de mover a ação rescisora contra a coisa julgada que afronta a coisa julgada anterior. É uma opção legislativa e a gente tem que respeitar essa posição do legislador, certo? E a quinta posição, já trabalha com uma visão um pouco diferente. Ao invés de vislumbrar o plano de existência, o plano de validade da sentença, essa quinta posição vai lá no plano de eficácia e é defendida, dentre outros processualistas, pelo próprio Beclaut Oliveira Silva, que é o responsável por esse compêndio doutrinário que a gente está exibindo aqui agora, por José Carlos Barbosa Moreira, pelo Pontes de Miranda, desculpa, pelo Flávio Luiz Yarchel, pelo Humberto Teodoro Júnior, pelo Hernani Fidelis dos Santos e pelo Paulo Roberto de Oliveira Lima, que dizem que a segunda sentença deve prevalecer, tolendo a eficácia em determinado momento da primeira sentença. Então, eles trabalham com uma sucessão eficacial um tanto interessante. Quem explica muito bem essa quinta corrente e aparentemente entra nessa posição é o carioca, o grande processualista, Alexandre Freitas Câmara. E ele traz uma ponderação interessante. Citando Flávio Luiz Yarchel, Câmara diz que, por exemplo, se em 2014 uma sentença, a primeira coisa julgada, condena A a pagar B R$ 5 mil, e a segunda condena A a pagar B R$ 2 mil, por exemplo, a segunda tem que prevalecer. Mas se no passado o A chegou a pagar R$ 3 mil, isso não tem que passar para uma repetição. Ou seja, o B não pode cobrar do A o que sobejou, esse excesso de R$ 1 mil, justamente por essa diferença eficacial no tempo de coisas julgadas. Basicamente é isso. Claro que eu respeito as demais posições doutrinárias, mas na minha humilde opinião, dizer que a segunda sentença nunca existiu, como decidiu o STJ na terceira turma, me parece incorrer em erro analítico, porque é muito fácil que um processo e uma sentença existam. Basta que a sentença seja proferida por um juiz investido de jurisdição diante de uma demanda, de pedido e de partes. A sentença sempre existiu, a segunda sentença, tanto que ela foi objeto até de eventual ação recisória. Não faz sentido dizer que essa segunda sentença jamais existiu. Acho discutível dizer que a segunda é inconstitucional ou dizer que há problema ali no plano de validade ou no plano de eficácia, mas dizer que ela não existe, eu não concordo. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!